Escorpião, estamos aqui no segundo vídeo falando para você da terceira e quarta semana do mês de junho de 2019. Mas você é novo no vídeo, no canal? Se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, por favor. E aí também é o seguinte, ativa o sininho, porque saiba, todo mês terá previsão de seus signos no nosso canal, ok? Para saber, sempre tem o vídeo 1 e o vídeo 2. Toda vez que seus signos no nosso canal tem dois vídeos, para não ficar extenso, ok? Ok, vamos saber como é que será o amor para você na terceira e quarta semana, finalizando o mês de junho para você, Escorpião. Vamos lá, muita energia. Terceira, quarta. Saiu a carta da aliança de novo, e a carta do chicote. A carta da aliança no amor para você nessa terceira semana, Escorpião, fala o seguinte, pode vir pedir de casamento aí, né? Para os noivados, pode vir pedir de namoro e de compromisso. Ela fala de união, né? A carta da aliança. Então é o seguinte, é o momento que você está pensando muito nessa parceria, nessa parceria de amor, e você pensando no compromisso para ir para algo muito mais sério aí nessa terceira semana no mês de junho, Escorpião. A carta aqui é uma carta de alerta. É uma carta de alimento fogo. A carta do chicote saiu finalizando aí nessa quarta semana de junho, a carta do chicote. Ela fala o seguinte, então você está um pouco assim estressado, então isso aqui no relacionamento. Então respira fundo, cuidado com o que você diz para não afetar o seu relacionamento. O celular espiritual vai estar bastante ativo para indicar para você a melhor direção. Então respira fundo, né? É só um momento passageiro para você aí, né? No amor, ok? Essa fase ruim. Vamos saber agora como ser o trabalho e finança nessa terceira e quarta semana do mês de junho. Vamos lá. Terceira. Quarta. Saiu a carta do buquê e a carta dos caminhos. No trabalho e finança, na terceira semana, saiu a carta do buquê aqui, Escorpião. A carta do buquê, ela representa tranquilidade em sua vida, ok? Então é um momento também que você vai estar com bastante energia para ver diversos planos e sonhos em sua vida ser realizado, viu? Então de repente aquele projeto de muito tempo colocando na mesa e você ir lutando, lutando, ele pode surgir aqui como resultado para você. Desses projetos aqui, começando a dar resultado aqui para você na terceira semana do mês de junho. A carta aqui dos caminhos saiu finalizando aí o mês de junho, Escorpião. Ela fala, é muitas oportunidades e cabe você fazer a melhor escolha. Então fala de escolha tanto profissional como pessoal. Então é o seguinte, de repente você pensando em mudar, você está falando de projetos aqui, né? De repente você pensando em mudar até de rotina, até mudar de emprego, né? De trabalho para você construir uma coisa, uma coisa que você faça, que você está assistindo bem e você planejando isso para o seu futuro. Então cabe você fazer a melhor escolha e com certeza fará, ok? Vamos saber como é que será a saúde para você nessa terceira e quarta semana do mês de junho. Vamos lá, muita energia positiva. Terceira, terceira, quarta, a carta do lírio e a carta do sol aqui para você. Terceira semana fechando aqui para você aí na saúde, Escorpião. Saiu a carta aí dos lírios. Ela fará um período em questão de muita paz, tranquilidade, tanto mental como espiritual. Então está um momento assim, muita leveza aí no seu ser. É um momento seu, né? A carta aqui do sol, aqui finalizando a quarta semana, ela fala o seguinte, ela fala um período assim em que você está com muita proteção divina. É um momento que você está em recuperação. Então é o seguinte, você está se recuperando e com certeza a sua energia vai estar bastante revigorada agora. Espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Então é um momento aí de recuperação, mas excelente para você na saúde aí, Escorpião. Com muita energia e força. Essa foi a nossa previsão aí para você, Escorpião. Muito obrigado.